Galera, estamos saindo aqui do Highlands Day e parece que vai ter outro evento ou uma comemoração do Posto Sem Retrô. Olha que legal, tem uma moto aqui que é estileira, e tem ali a FX do Inácio. Coisa linda de Deus! Eu sou Fabrício Conrado, estamos no canal Motorismo. Tomamos uma Low Rider, uma Dyna Low Rider, uma Super Tenera, Sport Glide, Fat Boy, vai ter outra Fat Boy, amarela também, e uma Heritage, isso no primeiro comboio. Então vamos embora! E eu acho que a galera ficou muito tempo sem evento, cara, e o cara, dois eventos num dia, é punk. Na real, assim ó, vocês podem ver aí nos vídeos anteriores aí, aqui do Highlands Day, aqui do Banido, aqui em Carlos Barbosa, ele foi postergado por causa das chuvas, tá? Que era pra ser em Março, e ele foi aqui em Abril. Então, cara, vamos ter aqui, na saída, na volta, vai ter esse aniversário do Posto Sim, que é uma rede aqui do Sul, não sei se tem pra resto do Brasil, tá? Cara, é um Posto Retrô, temático, coisa e tal, com aquele chão xadrez, aquele bem anos 50, assim. E vai ter encontro de carros antigos, também de motos antigas, banda tocando. Vamos conferir, né, nos custa ainda mais. Cara, tá chovendo, parando, chovendo, parando, chovendo, parando. E essa serrinha aqui, deram uma garibada no asfalto, que aqui era horrível de passar. Então vamos aproveitar, enquanto o asfalto tá ainda em condições de rodar, aproveitar essa serrinha aqui, que é show the ball. E até um solzinho abriu aqui embaixo da serra, cara. Então, vamos revisar aqui, oito motos, isso. Sportglide, Fatboy, Fatboy, Heritage, vamos ver o que tem mais ali na frente, deixa eu ver. Dynalow Rider, CB650F. A Transalp, que eu não sei, eu acho que é a 650F também. E a Super Teneré, é 1.200 a Super Teneré, né? Ou 1.100? Ixi, e agora é 1.100. 1.200. Estamos chegando aqui perto do posto e vamos parar ali, pra ver qual é que é. Qualquer coisa, é o clássico do café. Esse posto aqui, cara, quem tá pegando essa região do Caí, aqui, do Vale do Caí. Cara, é um posto, entre aspas, obrigatório. Tem o café gostoso, tem os quittites gostosos, além do clima agradável. Chegamos e tá com um inventaço aqui, cara. Nossa, é evento mesmo. Um monte de carro antigo. Ó, esse daqui é o que eles mais gostam, ó, o posto de gasolina. Ó, acelerou, gastou um litro. Ó, ó, 347, oito litro. Meu Deus do céu. Que palco e tudo. É, é evento tácio, vamos parar e dar uma olhada. Tem tudo que dói de máquina também. Meu, um monte de carro legal. Manda também a The Angus. Boa caraca. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Meu, tá diferente e inesperado, hein? A gente saiu lá de um evento e viemos aqui no outro, só que não era, era só pra parar e tomar um café mesmo, no posto tradicionalíssimo que a gente para. E tem um evento, banda, ecotistal, do caralho. Vou mostrar pra vocês o que o nome deles chama Retro, vamos lá conhecer. Ele é todo quadriculadinho e ó, é o estilo anos 50, cara. Eis por que ele se chama o Sim Retro, cara. Porque ele é Retro mesmo. Vamos ali, os amiguinhos estão pedindo um cafezinho, vamos tomar esse cafezinho bacana também. E tem tudo que é tipo, né, meus amigos? E as motos voltando ao Highlands Day e estão passando por aqui. Passando e parando. Muito legal. Que sorte a nossa então, cara, conseguimos sair de um evento do caralho que é o Highlands Day e ainda parar nesse daqui que tá bacana pra Dedéu e aquele cafezinho clássico do posto Sim. Era isso então, forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Mua!